Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Bom, hoje estamos aqui na Liga Feminina de Combate ao Câncer TAPS, com essas moças aqui, lindas, maquiadas aqui, que vão falar um pouquinho sobre essa quarta especial, que é onde elas fazem o brechó, mas também não tem só o brechó. Elas também têm outras coisas que eu vou deixar para elas falarem, mas, Lorena, conta um pouco para o pessoal de casa tudo o que vocês fazem aqui na Liga e especialmente hoje na quarta-feira aqui com o brechó. Boa tarde a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa sede. Nós, eu acho que as pessoas sabem, mas é sempre bom reforçar. Cada vez mais existem pessoas com câncer, infelizmente. E a gente precisa muito ajudar as pessoas. E nosso grupo, que já existe há 32 anos, vem diminuindo. Precisamos de voluntários. Isso eu digo em toda entrevista. O voluntariado está muito difícil. Cada vez mais reduzido o número de voluntários e de pessoas que se dispõem a ajudar. Nós, só uma tarde por semana, nós estamos aqui. É pouco, é uma tarde por semana. Mas a gente faz também um trabalho fora daqui. A gente prepara, agora mesmo nós estamos preparando, o dia do pastel, o dia do galeto, né? Porque a gente está sempre precisando de dinheiro. Dinheiro para quê? Para poder dar remédio para os pacientes, que aquilo que não tem na farmácia popular e nem na farmácia do município, a Liga fornece para os pacientes. Então, os remédios estão muito caros, cada vez mais. Então, nós precisamos de dinheiro. Como é que a gente faz isso? É com essas nossas atividades. Nós, há quatro anos, mais ou menos, o brechó não era permanente. Ele era, a gente fazia na praça, fazia em algumas datas. Aí a gente resolveu fazer aqui dentro da Liga, para marcar e a gente ter aquele pinga-pinga. Que um pinga-pinga ajuda uma barbaridade. Com isso, a gente tem o carinho da população, que a gente grita no Face, grita para as amigas, no WhatsApp, pedindo as roupas. E a gente fica emocionada quando recebe um número bem gratificante de peças. Prontamente atendido. Exatamente. Então, hoje, aí é de vez em quando a gente faz esse brechó o dia inteiro, né? Para poder atender mais as pessoas que são nossos clientes, que aumentam bastante. Os clientes que já sabem, aqui é o brechó da Liga, eles vêm toda quarta-feira, tá? Então, essa é a nossa principal atividade, né? É atender bem os nossos pacientes. O que a gente dá? Os remédios. A gente faz campanha para dar alimentos e temos bastante gente que nos ajuda com os alimentos, não só nos mercados, como também pessoas voluntárias que fazem um rancho e trazem para nós. Então, a gente pode... não são todos os nossos pacientes que precisam de rancho, né? Mas tem alguns que dizem, ó, só remédio. Mas tem os que precisam da alimentação. Outra coisa, aqueles remédios caros, que às vezes são até uma alimentação cara, a Liga ajuda as pessoas a encaminhar, a gente dá dicas, como a pessoa faz para encaminhar para o fórum. Eu vi que estava tendo uma moça ali fazendo atendimento. Exatamente. A secretária, voluntária. E a gente... então, aí a gente encaminha a pessoa, ajuda encaminhando, dizendo o que ela precisa para ela receber através do fórum. E em 20 a 60 dias eles recebem. Mas até vir esse remédio, se não tiver na saúde, a Liga fornece. A importância disso e como as semelhanças são, né? Eu estou com essa entrevista marcada com vocês desde a semana passada. Hoje, nessa quarta-feira, a gente está gravando. Eu, ao mesmo tempo, estou com uma tia sendo velada nesse exato momento por uma perda por causa de câncer. Foi em questão de 20 dias, foi rápido. E pessoa nova, 59 anos. Isso aí, por que eu estou citando isso? Como a gente vê que Deus escreve as coisas, né? Por que eu estou citando isso? Porque você que está em casa e que está vendo o que elas estão falando, às vezes você não pode não ter passado. Assim como eu não tive, a gente ainda não tinha passado por um problema de câncer na nossa família. Mas é uma doença tão silenciosa, né? Tu vê, a minha tia passou o fim de ano conosco. E na sequência, hoje ela já não está mais com a gente, né? Então, a gente não deseja que ninguém passe por isso. Mas é uma doença que ataca por tantos campos, né? De alimentação, ataca por tantos campos que ninguém está livre de passar por isso. E pode ser um parente de quem está olhando, infelizmente, que pode um dia vir a precisar da liga, né? Nós temos paciente com 19 anos, 29. E outra coisa que eu ia dizer, não tem idade, né? Não tem idade, né? Então, a gente, e às vezes a gente diz assim, ah, o que eu vou fazer na liga? Vocês não imaginam como tenho que fazer, porque não é só esse dia aqui. A gente prepara muita coisa, a gente, vamos dizer assim, ontem nós preparamos, fomos correr atrás de roupas, para ter roupas hoje aqui. Então, a gente está dizendo, alimento, né? Agora vai sair o pastel, o que nós vamos fazer? Nós temos que ter um custo baixo das coisas. Então, a gente vai dizer assim, ó, lá vem as mulheres de rosa, lá vem elas pedir de novo. Mas se nós não fizermos isso... E outra, não é somente a questão de ajudar com roupa, também ajudar com alimentos. Claro que é importante, mas a questão financeira também. Mas também o voluntariado, né? Quem puder vir, como tu falasse no início da matéria, que o grupo está ficando um pouco mais enxuto. Mas o voluntariado, porque é uma liga feminina, mas não impede de vir também um rapaz inteiro. Não, os nossos pacientes aqui, nós não atendemos, não pensem que a gente só atende quem tem câncer de mama e só mulheres. Não, ele é para qualquer câncer. Nós temos homens com câncer, a gente atende, não é só liga feminina. O nome é liga feminina, entendeu? Porque antigamente era, mas hoje já não é mais. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar, não sei se alguma de vocês também lembra, assim, nós temos camas de hospital, nós temos cadeira de roda, muletas, cadeiras de banho, cadeiras de roda para o banho. Então, esses utensílios que a gente tem, a gente empresta. Sempre uma de nós é responsável quando faz o empréstimo para alguém e a gente empresta. E agora nós estamos assim, ó. O que nós temos bastante, e até eu gostaria hoje de deixar para as pessoas saberem, nós temos camas disponíveis. É uma hospitalar com colchão disponível. Se alguém precisa, pode procurar uma das voluntárias que a gente empresta. Outra coisa importante, nós temos três, quatro voluntárias que elas são, elas andam na rua procurando entre as amigas, desconhecidas, qualquer pessoa que queira ser uma colaboradora da liga. A colaboradora, ela não é voluntária de vir trabalhar, ela é aquela colaboradora mensal. Ela, ela, a gente, nós não, assim, nós temos um recibo, um talão de recibo, a pessoa doa o valor que quiser, de repente quer doar num mês, no outro não pode, não tem problema, tá? Então, ela chama uma das voluntárias, a gente dá com o talãozinho, porque a gente também presta conta com a contabilidade, nós temos uma contadora, então ela dá um recibo. Então, fica tudo no preto, no branco e tudo bem esclarecido que é para doações dos pacientes. Isso é muito importante. Deixa eu pegar a palavrinha aqui da Renilda também. Renilda, o brechó, qual é o horário que funciona? É todas as quartas, né? Qual é o horário que funciona? Sim, todas as quartas-feiras, das duas até as dezesseis. E preços, é um preço fixo ou varia? Tem de um real até dois, três, quatro, até peças melhores, é máximo dez reais. Como vocês podem ver nas imagens, que o Luciano fez algumas imagens ali, roupas muito novas, roupas boas, né? E a preço de um real, às vezes, então não é somente ajudar, mas também vai estar fazendo um bem para si próprio. Mas só o fato da gente saber que a gente está ajudando uma pessoa, né? E está ajudando uma entidade, que a gente pode salvar uma vida, às vezes, com uma coisa pequena. E não é o muito de... Ninguém está pedindo cem reais, duzentos reais de ninguém, mas é o pouquinho de cada um que faz a diferença. Mas se quiserem dar cem e duzentos... Se quiserem dar cem e duzentos, trezentos, pode dar, né? Cem e duzentos, trezentos, não é impedido. Ficamos até por isso. Roupas de lojas com etiqueta também, sabe? Vem lojas com etiqueta. É. Bem lembrado. Então, vamos dizer assim, ó. Nós precisamos de vocês, tá? Tanto dos meios de comunicação, que nos ajudam bastante divulgando, e da população. E a população sempre colabora. E eu estou pedindo que cada vez mais colaborem, porque nós estamos com um número bem expressivo de pacientes. No mês de dezembro, nós tiramos dez dias de férias. Quando nós voltamos, nós tivemos oito pacientes. É muito, né? É muita gente com uma cidade pequena como a nossa. É muito grande. Passagens, a gente, assim, ó. A pessoa vai fazer a químio e a rádio em Porto Alegre e vai pela saúde. Mas, às vezes, não coincide horário para retornar cedo. E as pessoas que fazem químio e rádio, às vezes, passam mal. Na grande maioria, não se sentem bem. Ficam loucas para voltar para casa. Então, nós damos a passagem de retorno para elas, para elas não terem que ficar aguardando muito tempo. Então, e para o acompanhante, porque elas vão e quanto estão fazendo. É uma passagem para o paciente e para o acompanhante. E temos também, bem lembrado também, que a gente faz também os mercados, né, Lorena? Para os nossos pacientes, a gente vai para o mercado. Voluntários, assim, ao dia triste, dá toda a atenção ali para nós. O Santa Rita e o Bodebol. Então, assim, fica de duas a três voluntários. E a gente faz, assim, uma coleta muito legal. E eles ficam bem gratificantes. Pessoal, é um momento, assim, bastante agradável. Eu, como voluntária da Liga, acho e agradecemos com imenso prazer a preocupação de vocês. E esse trabalho que vocês fazem para poder divulgar aquilo que a comunidade tem de maravilhoso, de especial. E que realmente vai vir ao contento de nossos pacientes. A presidente acabou de falar, né, a função do nosso trabalho, dos eventos. Por que se arrecada o dinheiro? Porque se precisa dele, para o medicamento. E muitas vezes a gente sabe que a presidente que já vai estar aqui pelo quarto ano, né, Lorena? E que está fazendo um trabalho muito gratificante. Ela tem se preocupado bastante. E os nossos pacientes têm que ser bem atendidos. E é realmente o que está acontecendo. Então, a gente agradece muito esse trabalho de vocês. Porque pra nós, voluntárias, é maravilhoso. Eu sou uma delas que procuro pessoas para associar, serem colaboradores. E acho que isso aí é de bom tamanho. Porque nós podemos passar o dinheiro para a tesoureira, para o presidente, e vai para o banco. E depois elas têm como mexer nesse dinheiro para remédios e outras coisas necessárias para a entidade. Então, agradecemos, eu agradeço com muito carinho, esse trabalho da comunicação, porque faz parte. Mas a gente que agradece, e a gente fica ali, eu mesmo, eu estou com 30 anos, o Lulu aí está na face dos 20 e poucos aí. E eu quero chegar também com esse mesmo espírito que vocês têm, porque muitas de vocês já devem estar aposentadas. Ou já devem estar, podiam estar, como a maioria, muita gente aposentada que é cuidando dos netos, estar ali, aquela coisa toda ali e tal. Vocês estão aqui preocupados com pessoas se fazendo coisas para salvar vidas. Que nem falou dos pacientes de 19 anos, né? E empenhados, e isso aí não tem preço. Com certeza, a Lagoa TV, eu já digo o meu nome, mas a Lagoa TV com certeza vai ser sempre um parceiro. Sempre que precisar chamar, a gente vai estar aqui para estar divulgando tudo e querendo estar buscando ajuda para você. Muito obrigada. Eu vou acrescentar dois eventos que a gente vai fazer. No dia 5 de abril, nós vamos fazer o dia do pastel, que é um pastel bem tradicional na cidade. E então vocês aguardem que nós vamos estar por aí pedindo uma colaboração de todos. A gente vai levar vocês lá para divulgar. Certo, comprando, né? E também a gente pede para as pessoas, porque aquelas que a gente já tem uns amigos, assim, que sempre nos doam alguma, como os mercados, fazem doações boas, sempre nos ajudam. E no dia 5 de maio, é um domingo, nós vamos fazer o nosso primeiro galeto com polenta e salada. Nós aumentamos, fizemos um anexo, e nesse anexo vai ser possível fazer churrasco, galeto, para ter mais uma renda. Uma renda. As mulheres não param essa mulherada. Diz uma coisa. No fim de semana. Mesmo no fim de semana, né? Me diz uma coisa, quantas componentes estão... Ativas na Liga, vou dizendo assim, todas nós, o primeiro lugar que nós somos, somos voluntárias, né? Todas. Então, nós somos 12. Mas no nosso quadro de diretoria, nós temos que ter um número bem mais expressivo. São 29. E nesses 29, nós temos uns 4 ou 5 homens, que fazem parte da diretoria. Então, voluntárias diárias, 12, certo? E 29, mais ou menos, são 29, entre homens e mulheres. O meu irmão também foi portadora dessa infeliz doença. E a gente, como trabalhando, já faz mais de 10 anos que eu e minha irmã trabalhamos na Liga, como uma vez eu já fui presidente da Liga, e a gente, assim, vendo tudo que ele estava passando e a gente não poder, trabalhando aqui nesse... E não poder ajudar e não poder fazer nada. Tu não imagina, assim, a dor, o que foi, e a gente querendo dar o alívio para os outros. E para o meu irmão a gente não pôde dar. É bem difícil as coisas. Foi muito triste o que nós passamos com ele. Então, assim, a cada vez a gente quer mais trabalhar e ajudar as pessoas, porque é muito triste isso. Meu Deus! Só Deus mesmo na causa. É. Sabe que a vontade de Deus, ela é... A vontade de Deus, a gente nunca vai passar por cima dela, né? Quando chega a hora, chega do jeito que for. Mas sempre quando a gente puder lutar, a gente vai lutar, né? E fazer o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é uma luta. Isso que vocês fazem é uma luta por pessoas que não têm condições... Eu mesmo, sincero, eu não sabia do trabalho, não sabia da dimensão que era o trabalho da Liga, assim, né? E, como eu digo, mais uma vez, eu paro e me expo de falar. Nós estamos precisando que aquela pessoa que fez... Nós já tivemos bastante gente que nos ajudou nisso que eu estou... Vou dizendo para vocês. Nós aumentamos aqui para fazer a churrasqueira. Então, a gente conseguiu um dinheiro do fórum, que através de um projeto que a gente faz todos os anos, nós viemos aumentando e melhorando a nossa sede. Aí a gente fez esse anexo e fez a churrasqueira. E agora eu estou fazendo um apelo, já que vocês estão aqui, para as pessoas que têm um resto de piso que sobrou na sua casa. Claro, tem que ser um pedaço que dê para... Não é uma pedra, né? Mas um pouquinho de piso, né? Que entre em contato com uma das voluntárias e pergunte o que a gente está precisando. Porque nós tivemos assim, ó, um voluntário, uma pessoa, chegou e disse, ó, eu vou trocar o telhado da minha casa. Deu todas as telhas para nós. Então, foi muito importante, foi gratificante. Então, agora eu estou pedindo o piso. Se alguém sobrou, não sabe o que vai fazer, a liga precisa. Então, fala com uma das voluntárias, que aí a gente pode dizer a quantidade, o que a gente precisa. Então, quem puder nos ajudar, nós estamos sempre pedindo alguma coisa. Flores, fazer um jardim. Eu só quero uma palavrinha. A Mana falou no Mano que nós tivemos um problema muito sério. O meu irmão era do SUS, ficou no clínicas, tinha tudo. Mas a liga foi tudo para nós. A gente conseguiu assim, não faltou nada, tinha tudo a liga. O Hospital Nacional do Carmo também nos ajudou muito. Mas a liga foi incrível, não tinha hora. Noite, dia, uns remédios caríssimos. A liga de 100%. Então, a liga é tudo. Tudo para nós. Obrigada. Tem essa importância, né? Aqui ninguém está brincando, que é a vida real. E histórias de pessoas que já passaram e precisaram da liga. E a gente não quer contar histórias de gente que vai precisar, né? Tu quer falar, querida? É o seguinte, eu sou uma voluntária da liga. Eu sou mais da rua. Eu busco voluntários. Eu estou com 72 voluntárias. Hoje, assim, uma pode pagar, a outra não pode. Mas lá de onde já estão entrando novas. Como esse mês já consegui, 14 voluntários novos. E estão tudo aqui. Está liga. Colaborando. Devagarinho, devagarinho. Mas está chegando. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês não estão pedindo. Vocês estão determinando. Vocês estão determinando e em breve já vai estar pronto. Eu tenho certeza. Ainda vou vir aqui comer um churrasco. Claro, querida. Claro. Que esse povo de Tapes aqui é demais. Eles são carismáticos. A gente vai chegando e eles já vão perguntando. O que vocês precisam? O que vocês querem? Meu Deus, sem palavras com eles. Porque se não fossem eles, nós não conseguiríamos nada. Então a gente só tem a agradecer que estamos em pé. E que a gente possa dar essa ajuda para esses nossos queridos pacientes. É com a ajuda deles, senão a gente não faz nada. Porque sozinha o mandorinha não faz nada. Mas a nossa força e o amor deles com nós, meu Deus do céu. Só temos a agradecer. E te agradeço também bastante a tua simpatia. Rapaz, eu não vou ser simpático. No meio de uma mulherada linda dessa, eu não vou ser simpático. Então eu estou, né? E a gente te agradecer. E te agradecer pelo espaço. Te agradecer por todos vocês por terem nos recebido tão bem aqui. Bom, eu agradeço a TV Lagoa, a Lagoa TV. E a vocês os dois, Feijão e o Luciano, pelo carinho de vocês fazerem essa entrevista com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.